Se alguém tentar te humilhar, porque as crentes entendemos Não me ouvimos, ouvimos Diga apenas que a polícia vai passar, porque Deus é contigo, contigo Não se deixe celebrar o pelo nosso empecer Deus só se sabe acusar Mas se lembrou porque ele já perdeu Agora se apende De que? De culinar Não te lembras que ele for, porque a Deus tem que jogar Mas é Maria Ouve ao seu Senhor E o Senhor é chave e construiu todos os velhos Não te lembra Agora se lembrou porque a gente tem que jogar Então te lembrou porque a gente tem que jogar Mesmo em tempo até pensar no chão se leva a todas as vidas Luta! Minha dor Chora sobre a terra, amor E com a mão da mão do inferno estourar Eu saí do ventre na minha mãe Criando de morar em Paralá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele fez no amor Vai por terra e rir de Deus E louvado seja o nome de Deus O Senhor Fui tanto ciente e agora eu sigo Quero te abençoe meu amor Deus me deu e eu te abençoe meu amor Eu te abençoe meu amor Eu te abençoe meu amor Vamos lá Que Deus te abençoe o inimigo Poupar seus beijos no seu rio Oh, Deus! Deixou-me ir Matar seus seus sinceros É o CD dela, é o CD dela Deixou-me ir ao chás Ou deixou-me ouvir Nessa mulher que foi melhor o povo Seu que Deus me morre Poupar sua louca, mulher Por formas, agora compras seu ar Aceita-se o meu Deus, seu prazer E o plano que é sua, sem dar Tudo que eu te arrega de Deus Deus me deu e ele me peça o amor Poupar com o inimigo de Deus E loucavo seja pra eles Como o Senhor Glória a Deus! Glória a Deus! Como o Senhor! Glória a Deus!